Foto na pedra Bota, bota, bota Fala só na terra, peregrina Como o limpo é só de uma cidade E na boca é a comunidade, a canta Eu vou falar, nova palavra te ajuda a minha cor Vem tudo ao mundo que eu não quero Serada por favor, saudade, colagem, história, escudo Eu tô feitando, canta pra você Eu vou concorrer, com arrepio Não é frio, é vinda da lenteira Eu samba, é com você que eu me amo Hoje em dia de São Gonçalo Vem, 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 vem Eu samba, é com você que eu me amo Hoje em dia de São Gonçalo Vem, 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 vem Foto na pedra Mas essa galera te virá O foto no limpo é só de uma cidade E lá por eu, vou me chamar Agora vai, vem, 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 vem Agora vai, vem, 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 vem Mas essa galera te virá O foto no limpo é só de uma cidade E lá por eu, vou me chamar Agora vai, vem, 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 vem O que eu sinto a cada ano Eu devo falar Que é uma palavra que eu me amo Segundo amor que eu pego O foto no limpo é só de uma cidade E lá por favor Saudade, saudade, saudade Eu escorre o sonho Eu vou melhor Cansa você Eu vou concorre O ar é frio Não é de frio É de prazer Eu samba É com você que eu me amo Hoje em dia de São Gonçalo Bebe de branco é só de uma coisa Eu samba É com você que eu me amo Hoje em dia de São Gonçalo Bebe de branco é boa Bota, bota pra beber Com toda a terra Mas essa galera te virá Vou morrer em baixo É com você que eu me amo 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 Eu vou morrer em baixo Eu lhe dou a velocidade E lá por favor 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 Canta você, meu sonho corre, um arrepio, não é de ser, é de fazer Eu salva, é com você que eu me falo, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer Eu salva, é com você que eu me falo, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer Canta você, meu sonho corre, um arrepio, não é de ser, é de fazer Canta você, meu sonho corre, um arrepio, não é de ser, é de fazer Canta você, meu sonho corre, um arrepio, não é de ser, é de fazer Eu salva, é com você que eu me falo, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer Eu salva, é com você que eu me falo, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer Eu salva, é com você que eu me falo, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer Eu salva, é com você que eu me falo, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer Eu salva, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer Eu salva, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer Eu salva, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer Eu salva, hoje em dia de sua moção, vermelho não pode até morrer